Vamos conversar com o Zanir Soares, ele que representa a categoria Master 2, pesadíssimo. Zanir, me conta a história aí dessa primeira medalha, como que foi essa conquista? Essa primeira medalha foi o Mundial Naga, foi um evento americano que teve em Brasília, foi no Ginásio do Cruzeiro. A primeira dificuldade que a gente teve foi a partir da inscrição, que era uma inscrição cara e feita em dólar. E como foi o primeiro evento, a gente ainda não tinha experiência, a gente correu atrás e na última hora a gente conseguiu, o meu irmão conseguiu pagar essa minha inscrição. Nós participamos dessa competição pelo nervosismo, pela primeira competição, a gente acabou ficando em segundo, mas foi uma competição boa para a gente até superar os próprios medos de competição. Então a medalha que foi a primeira foi essa aqui, né? Essa foi a primeira medalha. Eu gostaria que você me contasse um pouco da história aí da segunda medalha, como que foi essa conquista? A segunda medalha foi um evento também gringo, foi a seletiva para a Abu Dhabi. Nós corremos atrás para fazer a inscrição, conseguimos e participamos do evento, que já era um evento com kimono. Eu cheguei a ficar em segundo lugar na competição, eu lutei de faixa azul em 2015. Qual foi essa medalha aqui, essa aqui? Essa foi a segunda medalha que você conquistou. E a história aí da terceira medalha? A terceira medalha foi uma competição sem kimono, que foi em Brasília também, foi uma competição bacana. Eu lutei, a categoria que eu luto, eu só luto com caras grandes, né? Minha categoria é o peso 98. Eu luto pesadíssimo, que é a partir de 97. Aí a partir de 97 quilos, eu luto com um cara até de 140 quilos. Que foi o cara que eu lutei na final, que eu lutei com ele, ele tinha 142 quilos. Mas aí lutamos, fizemos nosso trabalho, ficamos em segundo lugar. Graças a Deus, tudo bem sem lesão. Qual foi essa medalha, foi essa aqui? Essa é a terceira medalha. E a quarta medalha, como que foi essa história, como que foi essa conquista? A quarta medalha foi uma conquista também, foi uma questão de superar os próprios medos, né? Porque a gente vem, machuca, né? E a gente vai competir com medo, né? Aí peguei, a gente foi pra competição, participamos, né? Fiquei em terceiro lugar, né? Mas acabamos superando o medo de competir, né? Porque a gente tem aquele muito receio, porque a gente luta com muito cara grande. Mas só que, né, esse medo acabou, entendeu? A gente pega, a gente vai pra competição e faz o que a gente aprendeu com o professor, né? E segue adiante. E qual foi essa quarta medalha? Aí essa? Essa aqui foi a quarta medalha. E o Zeni, me conta como que foi, né? De onde surgiu essa paixão pelo esporte? Como que começou isso na sua vida? Eu comecei a praticar o esporte, primeiramente, por questão de estética, né? Questão de saúde mesmo. Eu trabalhei, minha parte da minha vida trabalhando em escritório, nessa área. Aí eu tinha um sedentarismo, né? Tive problemas de pressão alta, né? Problemas, causando problemas até cardíacos. Aí eu comecei a treinar, né? E fui treinando, aí tomei paixão pelo esporte, né? E até hoje estou aí praticando o jiu-jitsu. E qual é a diferença, né? Você comentou aí duas vezes da luta com um kimono e sem um kimono. Qual é a diferença? É porque a luta com um kimono, você já tem mais aquela pegada, né? Você tem a lapela, você tem onde pegar. Agora, já o sem kimono, né? Você é mano a mano ali, corpo a corpo mesmo. Você segurou no braço, você conseguiu o que é dar, né? Você derrubou. E é mais ali a questão de técnica e força física mesmo, né? Sem kimono. O que você tem a deixar aí pra essas pessoas, né? Que estão iniciando no esporte. O que você tem a deixar pra essas pessoas? Que nunca desistam, né? Que é um esporte bacana. Todo esporte tem a sua... Você tem lesões, mas é um esporte bastante gratificante. Porque a partir do momento que você vai evoluindo, vai participando de competições, vai perdendo seus próprios medos, né? É uma coisa bacana pra sua vida e pra seus familiares, pros seus filhos, né? Pros seus descendentes. É uma história que você tem pra contar pros seus descendentes, né? Você pratica um esporte, né? Você é praticante do esporte, né? E você vai levar esse esporte pra vida toda. Que é um esporte que não tem idade, né? Você começou ali com 5, 6 anos, né? Com 70, 80 anos. Enquanto você tiver força, né? E tiver vontade, você tá ali praticando. O Jiu-Jitsu não tem idade. É... Só basta a pessoa querer começar a treinar, né? E seguir em diante. Música O Jiu-Jitsu não tem idade.